Ah, viu, se uma empresa não tem a cultura. Claro, a empresa não conhece. Às vezes a empresa nunca ouviu. E aí as pessoas, elas não são o Lean porque a empresa não tem a cultura. Gente, Lean é pra vida. É pra vida. É você que é o profissional Lean. Você tem o pensamento enxuto. E isso você aplica na sua vida, na sua família. E hoje você está nessa empresa. Amanhã você vai estar em outra empresa, em outro lugar. Porque esse é o espírito do Lean, é a tua vida. São os teus princípios. É o teu modus vivendi que muda agora. Então, não deixe de fazer o Lean, de tentar uma iniciativa de melhoria, com a muleta que a tua empresa não tem cultura. Seja você o agente catalisador. É muito lindo quando vem lá de cima, certo? Muito linda quando tem o teu chefe que te apoia, o teu diretor que te apoia. Isso é lindo, é maravilhoso e é importante. Só que às vezes você tem que dar o exemplo, você tem que começar. E aí se você começar com algo pequeno, mais relevante, que já traz o primeiro resultado, você dá um gostinho daquela melhoria, aí começa a se propagar isso numa empresa, gente. Mas a gente tem que mudar essa cultura, certo? E pra mudar a cultura eu tenho que mudar o clima. Pra mudar o clima eu tenho que mudar o meu mindset, a forma de pensar e a minha forma de agir. Legal? Então, pensa nisso, tá bom?